Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel e bem-vindos a esse vídeo aqui. Deixa o like aí, se inscreve no canal pra me ajudar e bora pro vídeo. Fala galera, eu tô aqui agora num vídeo diferente de novo. Sempre diferente, né? Tô já, tô valorizando muito esse negócio de diferente já. Então, mas hoje eu tô pra contar uma história aí de quando eu era mais novo, quando eu andava de bicicleta, assim, com meus amigos, hoje em dia não, porque eu tô gordo. Há muito tempo atrás, sim, eu tinha uns amigos que a gente sempre andava de bicicleta, quando eu era mais novo, assim, a gente era mais novo. A gente sempre tinha as bairras lá, as caiçadas, que a gente falava, né? E aí a gente pegava ela e saía andando pra todo lado. A gente ia pra cidade, a gente ia pros bairros do lado. Era sempre assim, cara. A gente só dava as coisas da hora. E aconteceu que um dia a gente decidiu pra ir pra cidade. E eu não tinha ido ainda pra cidade, eu não sabia como andar na cidade com bicicleta, assim, ninguém tinha explicado nada. Aí os caras falaram, só vamos e a gente foi. E aí que começa o negócio. Primeira parte, assim, a gente foi de boa. A gente saiu do bairro lá, já pegamos a avenida, a gente correndo de bicicleta, a gente só corria, a gente não andava tranquilo nem a pau. Era muito difícil a gente andar com o normal, sabe? A gente só corria, 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 corria. Daí a gente ia, a gente andando lá, tá tranquilo, beleza. Daí a gente passou a ponte lá, depois a ponte já ia ao centro. E ali tem um... ali na prefeitura, eu já cheguei a filmar, eu acho, quando tava com meu pai até. Ali na prefeitura, por exemplo, aqui tem a prefeitura e aqui tem um semáforo. E aqui é a ponte. A gente passou da ponte, a gente passou da ponte, assim, ali tem um semáforo ali que ele abria muito rápido. Eu nem sabia na época, eu não ia muito pra aqueles lá da cidade. Meus colegas me trollaram da pior forma possível. Eles... a gente tava andando de bicicleta, assim, correndo, correndo. Daí eu lembro que o sinal fechou do sentido que a gente tava indo. Ou seja, o outro que vinha fazer pra cá ia abrir. E meus colegas, assim, sem saber que eu não andava muito pra lá, assim, eles começaram a gritar, vai forte, vai forte. E meu apelido, antigamente, era forte. Porque... Não era. Mas, assim, eles gritando, vai forte. Deu, beleza, eu vou... Eu comecei a pedalar, pedalar a correr. Na hora que eu passo, assim, pra atravessar aquela avenida, eu vejo o carro vindo, assim, de lado, assim, também, junto comigo. Sério, eu fiz isso aqui, ó. Aqui tá a avenida. Eu fui descendo e o carro foi vindo, assim, fez assim, ó. Ele corre, por pouquinho, assim, eu acho que, tipo, por uns dois segundos a menos, um segundo a menos, assim, ele pegava eu e jogava eu longe, cara. Daí eu... Depois que eu percebi que tava feio o negócio, eu parei, assim, a bike olhei pra trás, assim, meus amigos, tudo lá atrás, assim, olhando, tipo... Eu falei, eu virei, eu lembro que eu virei esse e falei, não era pra ir. E aí eles falaram, não, mano, a gente tá zoando. E daí nunca mais zoaram eu desse jeito. Eu fui, e fui, quase morri. Não, pra terminar, nesse dia, já foi... Já começou bem. Depois a gente foi lá pra parte ali, que era o parque da cidade. O parque da cidade, assim, é um lugar movimentado, que lá tem uns ônibus que passam pra São José, dos campos, esses lugares, assim, sabe? Eu moro em Jacareino. Beleza, tava indo de boa, a gente tava pedalando. Depois, mais calmo, depois que eles viram que eu não tinha muita manha de andar lá. Só que, quando chegamos ao parque da cidade, eles acharam que tava de boa, por causa daquelas vias que é só pra bicicleta, sabe? E eles foram... a gente começou a correr de novo. Só que eles não sabiam do que... Eles não... eu não posso correr de bike. Esse é... isso é o que eu tenho que deixar claro. Eu não posso correr de bike. E eles falaram pra eu correr. Eu comecei a correr, seguindo eles, assim, logo atrás, assim. E eles atravessaram com tudo, assim. Deu com um colega, ele já olhou pra trás, assim, e falou, forte, peraí. E eu correndo lá, na hora que eu virei com tudo, assim, só senti um pneuzinho, assim, sabe? Aquela encostadinha no pneu. Na hora que eu olho pra trás, um cara louco da vida comigo, lá com aquelas bicicletas de corrida, que correm pra caramba. Eu fui com tudo sem olhar, e o cara veio junto. Tipo, ele já tava vindo. Mas a bicicleta não corre mais que aquela, nem a pau, tá ligado? E aconteceu que eu... Quase derrubei o cara lá no meio do nada, ó. No meio da avenida lá, e eu acho que eu ia tomar uns coros lá. Mas, moleque, eu sempre fazia isso. A gente andava pra todo lado de bicicleta. Era até que da hora, sabe? Era um... Era bem da hora fazer isso. E a cidade... Só que na cidade eu nunca tive sorte. Tanto que até hoje eu não ando mais de bicicleta lá. Eu deixo a bicicleta aqui, né? Vamos a pé ou vamos de ônibus. Sei lá, vamos de carro. Seja o que for, menos de bicicleta. Eu já desisti, já. Eu lembro também de uma vez que a gente foi andar em um bairro que eu não conhecia. Que é a entrada de um bairro. Tanto a entrada de lá, quanto a daqui. Pra você, tipo, meio que passar. Era tudo muito difícil. A entrada de lá era um morro. E daqui era outro morro. E aí eu não sabia o que fazer, né? Eu cheguei e falei, vamos que vamos. E na época eu tinha uma croezinha muito pequenininha. Era uma croezinha menor que uma croez normal, pra você ter uma ideia. Era muito pequena. E eu fui que fui. Cheguei no nosso colega, né? Então, a gente foi. A gente foi indo assim. Desde que foram subindo um morro, assim, beleza, né? Eu fui subindo junto, assim, pedalando, ralando. Sendo que eu poderia ter descido da bicicleta e ter subido muito mais rápido. Tinha que ter pensado isso na hora. Mas então, a gente foi. A gente foi que foi. A gente foi subindo um morro lá. Tudo isso, todo esse esforço aí. Só pra ver o terreno do pai do colega nosso lá. Que tinha comprado um terreno lá. Uma casa, não lembro, né? E aconteceu que a gente subiu lá só pra ver. E depois a gente tinha que descer. Daí que tava o problema. Um, eu tava numa croezinha. Uma musculeta totalmente leve. Um que era um morro. A croezinha não tinha freio. E aí o que aconteceu? Aqui tinha uma avenida que se encontrava com a rua que a gente tinha que descer ao morro. Ou seja, já se cruzava assim e eu tinha que passar no meio dos carros, de qualquer jeito. E antes de você chegar na saída dessa avenida, tinha uma... Tinha aquelas lombadas. Ou quebra-mola, que eu tô nos lugares falado. E eu tava com uma croezinha muito leve. Então já sabe o que que deu ali, né? Meu Deus do céu. Eu não sei como tô ouvindo. Só digo isso. Mas a gente foi descer o morro lá, tudo lá. E eu não tinha freio. Os caras decorrendo, correndo, correndo. Os caras com bicicleta grande, tudo com amortecedor. E eu lá com a croezinha mó pequenininha lá. E mal cabia eu na bike descendo lá também. Na hora que chegou na lombada, eu só lembro que eu senti um pulínsito. Eu quase levei um capote. Porque na hora... Ele deu um pulo e meio que deu empinadinha. E você sabe que quando dá uma empinadinha e você não tá preparado, você dá uma viradinha assim e desce errado. Daí você faz uma curva com tudo assim. E aconteceu isso. Eu passei, tranquilo. Tá, quase morri ali, né? Mas... Né? Tanto faz. Na hora... Na hora eu nem pensava nisso. E eu continuei. O que que aconteceu? Na hora que chegou a avenida, assim, os carros vindo com tudo. E eu vindo com tudo, assim, eu não tinha freio. O que que eu fiz? Eu já tava indo rápido pra caramba. Praticamente a mesma velocidade que alguns carros lá. Eu entrei assim na frente deles. Eu só como se fosse um deles ali, ó. Normal. Eu entrei isso, né? Passei, mano. Eu não sei como que eu fiz isso sem... Se atropelado, cara. Eu acho que... Né? Alguém lá em cima cuidou muito bem. Mas, então, eu passei com tudo assim. Quase fui pro espaço. Nossa, mas depois disso aí eu voltei pra casa assim. Tipo, eu fingi pros meus amigos que tava tudo bem, sabe? Tipo, ok. Porque eles me deixaram pra trás. Já tinha essa. Eu fiquei sozinho lá atrás. No lugar que eu nem conhecia direito, na época. Agora eu conheço direito lá, né? Mas tá bom. Ninguém liga, né? Mas eu sei que nesse dia... Eu... Eu e bicicleta, junto, misturado, assim, não se encaixa, sabe? É tipo, quase morte de sempre. Então, né? E é isso que eu tinha que contar, cara. Uma história aí minha de um tempo atrás. Na verdade, eu tinha uns 13 anos, 14 anos, na época. Se você gostou do vídeo aí, deixa o like e compartilha para os seus amigos. Se caso você quer ajudar o canal aí, se inscreve aí e manda pra pelo menos um amigo seu. Que ajuda bastante. E não esquece do like, que é importante. Eu falei like várias vezes, então deixa o like várias vezes também. Não, porque se você clicar duas vezes, ele sai o like. Então, deixa uma vez só o like. Falou, galera. Até mais. Tchau, tchau.